A gente quer o reflorestamento agroecológico dessa área para a preservação das nascentes e a criação de um parque histórico e ambiental, certo? A gente quer a transformação de um parque público aqui para preservar a jaca, certo? E tantas outras frutíferas que tem aqui, porque existem diversas frutíferas aqui nesse terreno. Nós estamos quase 20 dias sem chover em São Paulo e essa água brotando aqui dia e noite. É água de bebê, camarada.